É para lá no topo, moda madeira, carrega, candeira, é uma tinta ferreira, é madeira de pinto, carrega de cera, mistério do fundo, é muqueira, muqueira, é o vento de tanto, é o vento de paladê, é a vida, 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 é a vida. É para lá no topo, e tudo por isso que eu fano, é a vida, é o vento de baladê, é um vento de calab sozinho, é a vida, é o vento de calabó, é o vento deда, é o vento de pinto, é o vento de pinto, é o bicho também, no rosto de rosto, é o vento sozinho, é o vento, é o vento, é o vento de uma gonda, é o vento de calabia, É o sol, a prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a vida mudinha, o fim da ficada, a garganta, a noite, a noite, o vestido, a sustrava, é o pródigo da casa. A minha carne e sá É a manhã e a manhã São as vagas de março que chão É tão lenta de rir, não sei Faz uma pedra, vem o caminho É o escuto, ouve o rio Eu perguntei a Deus O que a tamanha judiação Quando a orelha te arrepia Qual foi que a senhora Eu perguntei a Deus O que a tamanha, o que a tamanha Judiação Amém 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 Obrigado.